O DIA TANTO ALOR E o DIA TANTO ALOR E o DIA TANTO ALOR Fizemos o processo da morte Fizemos o processo da dor E somos convidados A fazer o processo da ressurreição Por isso amanhã Nós não teremos a Santa Missa Nas comunidades Nós teremos somente Aqui na matriz As 19h30 Começando Lá no núcleo Lá muito baixo Onde nós teremos a fogueira E tudo mais Peço para aqueles que irão participar Para trazerem velas Nossa comunidade Está cheia Voltamos o nosso coração Para a dor E amanhã nós temos que voltar A nos encontrar Para o momento Da ressurreição Da vida Por isso Comunidade Eu peço a todos vocês Para se levantarem Vamos virar para o dovedor Para acolher A imagem Do Cristo Do Cristo morto Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Pode dar cruz Essa é a minha cama de prova Porque eu te amo E a gente te ama Como eu Como eu E agora com todo carinho também Vamos acolher a imagem De Nossa Senhora das Dores Também Voltando nosso coração a ela Que sofreu E nesse momento Acolha também Os nossos sofrimentos Nossa Senhora das Dores Em glória O irmão Do teu filho Seu Nossa Senhora Perdi O país Só que vem De Deus Nossa Senhora É grande Que terrível Que terrível Venha a Deus Chora Mas deixa A vida de Deus É o tempo Senhor Jesus Deus Eu Poe Não seja Mas deixa Não sei Seu É o tempo de Deus Hora, noite e dia, pelo Teu povo me chora Mas o Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus Nossa Senhora querido, querido a Ti e o Senhor Mas o Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus Hora, noite e dia, pelo Teu desprezo em Deus Quem deseja fazer essa mensagem pode se achegando Faltando desse momento, momento do silêncio, do canto O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus O Senhor me flora ao Teu desprezo em Deus Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não nos deixeis cair em Deus Que não nos deixeis cair em implicação Mas livrai-nos do mal Deus Se entrega para o guardião de nós E é assim que nós somos salvos para a vida Nosso coração A parte desse momento Como é que o refeja Temos um minuto ao coração E várias vezes que é a palavra Aquele que é Deus Aquele que é Deus Se intenciona Obrigado de nós Cristo levou sobre esse mar Estava sobre ele E por suas caras Como será a luz Cristo levou sobre esse mar As nossas mãos E sobre o pé Que desce o lugar Nossa, meu amor Vai nos levantar Para as respostas E nos levou A vida Jesus Vão da vida Jesus O Senhor Amor e da vida Minha e da vida Posso viver a alegria A vida de meu coração Recebe a dor É a alma Amor e da vida Amor e da vida Se aos pés da tua cruz Já me encontrou Mas mesmo assim Não compreendo Não pagou por ti Se já me falta O entendimento É a minha glória É a minha glória Hoje Pois não com mais que for Te abrir Não quero estar Somente aos pés Da cruz Hoje vou estar De quanto mais Posso ir Enquanto aos pés Tudo bem Amém.